visitar aqui pessoal o poço artesiano que fizemos a perfuração acompanhamos aqui e tá instalado pessoal sempre vem cobrando aí os poços artesianos instalado né que a gente acompanhar todo o processo de perfuração e a show de bola é para mostrar que o reservatório é uma plantaçãozinha de manga ali embaixo eu sei que fica atrás por detrás aqui dessa dessa roça aqui pessoal plantação de manga de romã o rapaz aqui é bom dia para o meu Luiz perfuração aqui que nós fizemos acompanhamos aqui a empresa fazendo a perfuração sítiozinho graças a Deus instalado já olha só a benção de Deus e aí e aí e aí e aí feito no bloco rebocado se precisasse o processo de impermeabilização aqui ficaram e aí e aí e aí e aí e aí e aí Colocava só uma bombinha pra ficar fazendo a oxigenação. Carra top. Tira a mão, filho, do cano, ei. Tira a mão do cano. A benção de Deus, viu? Esse é o Nordeste, Curaçá, Bahia. Esse poço aqui deu na faixa de quantos, Silvano? Foi 10 mil, né? Foi medido? Foi. 10 mil litros, fora. Pézinho de Umbur. Carregado, viu? Olha o tamanho desse aqui, ó. Tá bem de longe, mas... Tão verdinho ainda. Não tão... Verde, verde. Tão boa ainda não. E olha que verdinho molhou ele, viu? Esse mudinho aqui, ó. Esse mudinho aqui, ó. Limão também. Foi plantado limão também, pessoal. Limão, manga. E... E... E romã. E pinha. E pinha também, verdade. Gosto das pinheiras. Tá muito lá embaixo, eu não vou até lá, não. Aqui é só um capim que foi plantado. Plantado recentemente. Show de bola, show de bola. Joga a água, não é brincadeira não. A bombinha dessa daí ligada, hein? Você vê, né? Também nem você vê. É. Show de bola, gente. E a saída aqui, ó. A saída da água, a tubulação. E aqui sai na pressão, né? Não tem bombeamento, não. Pra poder tirar essa água de dentro, não. A água vai pra plantação por gravidade. Tem o cano que é... Sai com a tubulação mais... Mais... Um milímetro maior, né? Um cano de... Aqui é de... Esse cano aqui que tem, ó, pessoal. Ele é de 125 milímetros. Aí aqui reduz ele, ó. De 125 pra 100. Aí quando chega lá mais na frente, aí já diminui também. Vai diminuindo. E isso aí vai dando pressão. E consegue molhar tranquilo. Aproximadamente um hectare plantado aí. Mais ou menos isso. Um hectare plantado. E tá molhando perfeitamente. Muito bom. Muito bacana mesmo. Você vê que o custo é baixo. Porque você não usa energia pra fazer o bombeamento da água. É basicamente o que eu pretendo fazer lá na minha área. Vou mostrar pra vocês. Minha área fica por trás, né? Porque tem a cerca passando aqui. Fica por trás. Essa aqui é a cerca minha. Mais ou menos aqui fica o canto do meu cercado. E vem pra esse outro aqui. Aqui também tá o cacazinho. Aqui perto. Todo mundo aqui. As comunidadezinha. Todo mundo com seu sítiozinho. Usando aí água de poça artesiana. Uma benção de Deus. Maravilha mesmo, gente. Não tem coisa melhor não, viu? Muito bom mesmo. Pézinho de um buzeiro tão assim, ó. Carregado daquele jeito. Os paulistas aqui. Só chupando um burro. É isso. É muito, muito mesmo. Tem um vídeo, pessoal, da perfuração. Eu vou tá deixando o cardzinho aqui em cima. Caso vocês queiram dar uma passadinha pra assistir. Passa lá e vê todo o processo de perfuração que foi feito. E aí, Tiaguinho. Tá gostando do Nordeste? Totalmente diferente do que te falaram? Com certeza. É, rapaz. Preconceito ainda existe, mas... Só há preconceito com aqueles que realmente ainda não andaram aqui. Olha só. O bluzinho aqui, ó. Top. Top demais. Show de bola. Isso aqui, ó. Já viu aqui, Tiago? Um ninho. Bem feito, hein, mano. Bem feito demais. Aí é ninho de casaca de couro. Sabe lá o que é casaca de couro, hein, Tiago? Pô, é casaca de couro, cara. Uhum. Uhum.